Ele, ou ela, ou qualquer um Covarde, faz isso e isso não é você Você é melhor que isso É uma coisa ligada Ó Mas fica a tela preta Isso aí ó Tela preta Isso é um bug que dá, um erro que dá No sistema operacional, né Entendeu Então, eu vim fazer esse vídeo tutorial Pra vocês amigos do Youtube aí Alguém possa estar passando por esse mesmo problema aí E saber o que tem que fazer Não precisa formatar sua máquina Não precisa formatar sua máquina Desculpa que eu tô com o celular Estou gravando só com uma mão só Então tá balançando um pouquinho, não tem outro IP Então vamos lá galera Eu vou pausar aqui galera Porque eu tenho que dar aqui um CTRL DEL É isso que vocês vão fazer Esse vídeo tutorial É pra quem tem e usa Windows 10 Mas também serve pro Windows 7 e Windows 8 Esse método que eu Vou fazer aqui Serve tanto pro Windows 7 Windows 8 e Windows 10 Mas é apropriado pro Windows 10 Então galera Eu vou dar um pause aqui Que eu vou dar um CTRL DEL Porque eu tenho que dar com as duas mãos Não tem como dar com uma mão só Aí já volta o gravão de novo Vou pausar aqui Quando voltar Vai voltar com a tela já aberta Aí você vai fazer isso Vai dar um CTRL DEL Um CTRL ALT DEL CTRL ALT DEL Essas três técnicas, tá bom? Tô falando assim pausadamente pra vocês entenderem Então Voltei galera Se você apertar as três... As três... Que burro! Dá zero pra ele! Eu falei pra vocês Um CTRL ALT DEL E o DEL Vai aparecer essa tela aí Ó Vai aparecer essa tela O que que você vai fazer? Você vai aqui ó Regenciador de tarefa Beleza né? Então aqui galera O que que vocês vão fazer? Tá vendo aqui ó Arquivos Arquivos aqui Mouse aqui em cima Você vai clicar em arquivos Aí você vai no item Executar nova tarefa Aqui dentro aqui Você vai escrever aqui Regedit Regedit Quando você escrever aqui na barrinha Regedit Você vai dar enter Vai dar ok Aí vai... Vai pedir permissão Ó Aí você vai lá E dá permissão Beleza Você minimiza aqui Como eu já estava com o processo aberto Mas eu vou voltar de novo aqui Porque eu... Eu tava fazendo galera Mas eu parei no meio do caminho Pra eu poder Eu registrar isso galera Pra poder... Se eu fechar aqui Poder registrar Porque... Da outra vez que eu fiz Da outra vez que eu fiz Eu não registrei Eu quero registrar Aí vai pra esta tela aqui Você vai aqui É... Key local machine Ó É o terceiro item aqui em baixo Key local machine Aí você vai... Abre... Você vai em software Depois de software Depois de software Você vai em Microsoft Ó... Microsoft Depois de Microsoft Vamos falando devagar Você vai em Windows... Windows... Windows NT Desce por aqui A barrinha desce Desce... O que você vai achar? É... É lá no final Ó... Windows... Aqui ó... Windows NT Aí você vai aqui ó... Corrente... Versão Corrente... Versão Corrente... Você clica aqui Aí você... Abre ele aqui né... Abre ele aqui galera... Desclica aqui... Abre ele... Aí você vai... Aí você vai no último item galera... Windows... Win Logo... Win Logo... Win Logo... Que é no final também... Você vai em Win Logo... Você desce... Até o final... Ó... Win... Win Logo... Você clica nele... É nele que você vai clicar... Win Logo... Se você clicou no Win Logo... Win Logo... Você... Você... Você vai... Por... Por teu lado direito... Vai procurar... Shell... É o único aplicativo... Que tem o nome Shell... É esse aqui ó... Shell... Você clica nele... Dois cliques... Vai abrir... Uma barra de... De execução... Olha só... O meu... Já tá... É... Internet... Explore... .exe... Se o seu não tiver... Não tiver... Você escreve... Internet... Ó... Explore... .exe... Você vai colocar... Explore... Perdão... Explore... .exe... Aí você vem aqui... Apaga... E começa de novo... Né... Só um exemplo... Galera... Você escreveu isso aqui... Galera... Você escreveu isso aqui... O que que vocês vão... O que que vocês vão... Vão fazer... Vamos dar um OK... Ou não OK... Já está resolvido... O teu problema... Pode fechar... Todas as abas aqui... Você dá um CTRL DEL de novo... O ALT... CTRL DEL de novo... Vou pausar aqui... Aí galera... Meu Windows reiniciou... Ó... Tava pausado aqui... Eu tirei do pause... Porque eu dei um CTRL DEL... Aí vocês vão lá... Dá um CTRL DEL... Vai lá... Pede para reiniciar a máquina... Vou botar aqui a senha... Porque... O meu... O meu computador... Eu preciso... Não senha... Pronto... Perfarente... É... Para ele poder reiniciar... A área de trabalho... Vamos ver a mágica acontecer... Galera... Ai galera... Voltei galera... É que meu... Meu telefone deu... Deu... Armazenamento... Né galera... Então... Aí o vídeo... O meu... Meu telefone... Parou de... De gravar... Aí depois que você faz aquele processo... Né... Você vai dar... Um CTRL ALT DEL... E vai reiniciar... A sua máquina... Quando você reiniciar a sua máquina... Galera... Ela... Se você fez o passo a passo... Que eu expliquei no vídeo... Né... Se você fez direitinho... Né... O passo a passo lá... Quando você reiniciar a sua máquina... Aquela tela azul vai sair... E vai... Exibir a sua área de... De trabalho... Bom galera... Eu espero ter ajudado vocês aí... Né... Eu espero que você... Alguém... Possa estar com esse problema aí... Eu espero que vocês tenham... Espero que vocês... Tenham gostado desse... Desse vídeo tutorial rapidinho... Eu que fiz questão de registrar isso... Né... Pra poder ajudar aí... Vocês aí... E muito obrigado aí... Espero que vocês... Deixem seu like aí... Para o conhecimento do canal... Se você não é inscrito... Se inscreve no meu canal... E ative o sininho... Para não perder notificações... Tá bom galera... Valeu... Forte abraço aí... Tá... Valeu... Tchau... Tchau...